Aí que está o grande problema das pessoas. Por elas não gostarem de vender ou achar que não são vendedoras, não sabem vender, ou ter alguma rejeição em relação a vendas, elas se bloqueiam, elas não crescem, não evoluem na vida. Mas, Polozzi, como assim eu preciso aprender a vender? Se você quer se destacar profissionalmente, você precisa aprender a vender as suas ideias. Você está na sua empresa e se você tem ideias e você não vende elas para o seu chefe ou para o chefe do seu chefe, para a diretoria, para as pessoas. Se você não sabe como fazer o marketing pessoal, se você não conhece técnicas de vendas ou persuasão, nunca se interessou por isso, nunca leu um livro a respeito disso ou assistiu um vídeo no YouTube sobre isso, você não sabe como persuadir, você não sabe como vender. E se você não sabe como vender as suas ideias, as pessoas não vão comprar. Quanto mais técnicas você conhece de persuasão, de oratória, de comunicação, mais você consegue convencer as pessoas. E se você tem uma ideia e essa ideia é boa, essa ideia vai fazer alguma diferença no seu serviço, no seu produto, na empresa que você trabalha, e alguém comprar essa ideia e der certo, você vai ser promovido, você vai poder chegar depois e pedir uma promoção porque a ideia foi sua. Mas para isso você precisa saber vender. Por isso que eu falo, é importante você saber vender, fazer o marketing pessoal. Outra coisa, você quer pedir um aumento? Para pedir um aumento, você tem que saber vender, você tem que ser persuasivo, você tem que chegar para a sua liderança e falar assim, olha aqui os resultados que eu trouxe para a empresa, eu aumentei isso, melhorei isso. Ou trouxe mais lucro, diminui o trabalho manual com o processo que eu criei. E você vai mostrar através do seu marketing. Tem pessoas que não fazem marketing pessoal, que elas não mostram, não mandam e-mail falando o que fizeram, o que realizaram. Elas ficam se escondendo e ficam assim, ai nossa, se eu falar, e se eu falar para alguém o que eu fiz, as minhas realizações, e elas ficarem assim, ai, o que vão pensar de mim? Vão me chamar de puxa-saco? Que chamem você de puxa-saco? É melhor você ser chamado de puxa-saco? Sabe quem é que vai te chamar de puxa-saco? Não é a sua liderança, não. Não são as pessoas que vão ver o seu resultado, que estão sendo beneficiadas, os diretores da empresa, vão ser aquelas pessoas que vão olhar para você e ficar com inveja do seu sucesso. Que vão ver você fazendo e não quer que você apareça. Essas pessoas vão chamar você de puxa-saco. Deixa que chamem. Você pode ter competência, mas se você tiver competência e não fazer essa competência aparecer, não mostrar para os outros, não fazer esse marketing, não vai adiantar nada. Do que adianta você ser muito bom no que você faz se ninguém vê isso? Aí depois a pessoa fica lá reclamando, ai, como essa empresa não me dá oportunidade, como essa empresa não me reconhece, como as pessoas não me reconhecem. Então para de colocar a culpa nas pessoas e vê se você está fazendo o seu marketing. vê se você está aparecendo, está colocando numa janela, espalhando para as pessoas tudo aquilo que você faz e realiza. Você está me vendo, você está me ouvindo? Coloca, começa a aplicar.